É da parte É virar testemunha Dos primogênitos Dos mortos e dos principios E dos reis da terra Aquele que nos ama Derramou seu sangue Para voltar Nossos pecados Amém A glória e o poder Para todos sempre Amém Tremeu a terra Tremeu a luz Só não tremeu Jesus Tremeu a terra Tremeu a luz Só não tremeu Jesus É da parte É da parte De Jesus Cristo E a filha Testemunha Testemunha Dos primogênitos Dos mortos e dos principios E dos membros E dos membros E dos membros Da terra Aquele que nos ama Derramou Derramou seu sangue Derramou seu sangue Jesus Tremeu a terra Tremeu a terra Tremeu a terra Tremeu a luz Só não tremeu Jesus Tremeu a terra Tremeu a terra Tremeu a terra Tremeu a terra